Sejam todos muito bem-vindos ao matrimônio da Amanda com o Pablo. Os noivos desejam receber a todos como bem-vindos. Bem-vindos a este que é um dos dias mais especiais da vida deste casal. Nós temos um conselho a dar ao noivo, para o seu bem, Pablo, para o bem desta dama que está ao seu lado, para o bem dos seus familiares, dos seus amigos que é que está. O conselho é agora você pode voltar a respirar. Música 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 Música